Miquinho Miquinho Olha só, eu descobri um aplicativo que dá pra jogar GTA Roly Play no celular Esse aplicativo é de verdade, mano Galera, eu descobri um servidor de GTA Roly Play pra você jogar no celular Muito da hora Mas calma, calma, calma Eu sei que você pode achar que eu tô mentindo Que não tem como jogar GTA Roly Play no celular Mas não, mano Eu juro pra você que dá Inclusive esse servidor que eu tô jogando é muito leve E serve pra qualquer celular Eu acho que ele é mais leve até que Free Fire Ele é apenas 500 MB E você vai poder entrar no servidor, fazer amizade Fazer o que você quiser Você pode arrumar um emprego, ser lixeiro, advogado Pode ser policial, mano Inclusive o Miquinho já tá jogando lá na sala E ele conseguiu até abaixar no tablet Miquinho, você conseguiu abaixar no tablet esse GTA San Andreas Roly Play? É, e galera, e é verdade Conseguiu abaixar aqui no tablet Aqui no GTA Não é assim não, é GTA 5 Mas é igual ao GTA San Andreas Só que é Roly Play Olha só e dá pra fazer amizade Mano, você conseguiu abaixar realmente no tablet Galera, o jogo tá pausado aqui Eu vou baixar nesse aqui também E eu vou mostrar pra vocês como que você vai baixar Esse servidor de GTA Roly Play pra você jogar e fazer amizade Né, Niquinho? É, pai Nossa, Niquinho Nossa, Niquinho Que da hora, mano Dá pra fazer amizade Muito legal Mas ó Só vai jogar um pouquinho Você tem um monte de dever pra fazer, hein Baixamos no tablet e eu vou mostrar pra você como que você vai baixar no celular E meu, na boa É muito da hora esse servidor de GTA Roly Play, beleza? Agora, pode confiar em mim Você vai conseguir jogar o GTA Roly Play no seu celular hoje Mas antes de tudo isso, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal agora E ativar todas as notificações Porque aqui tem vídeo todo santo dia E se você quiser falar comigo, eu tô respondendo todo mundo lá no meu Instagram Você pode ir lá no meu Instagram e me seguir O meu Instagram é arroba e ama underline roxa Manda uma mensagem lá que pode até demorar um pouquinho Mas eu respondo todo mundo, beleza? Agora, mano, bora pra esse vídeo que eu vou mostrar pra você passo a passo Como que você vai entrar nesse servidor E você vai poder jogar comigo e com o Niquinho Bora lá Opa, galera, eu sou o Liam Arrocha E eu sou o Niquinho Galera, eu vou mostrar agora pra vocês O Niquinho vai lá jogando lá na sala Porque eu vou mostrar pra vocês passo a passo E depois você volta, beleza, Niquinho? Primeiramente, galera, simples Vocês vão lá no Google Play e a gente vai baixar o aplicativo Play Vício Esse aplicativo Play Vício vai ser exatamente o aplicativo que você vai jogar Ele é praticamente o servidor Como se fosse o 5M do GTA V pro PC Esse aplicativo que você vai jogar Detalhe, galera Se você tiver algum GTA instalado no seu celular Algum GTA que você já joga Por favor, você vai ter que desinstalar Senão o Play Vício não vai conseguir funcionar, tá? Por quê? O Play Vício, ele é tão bom Que ele já faz toda essa parte de instalação do GTA no seu celular Ele mesmo vai baixar o GTA de acordo com o processamento do seu celular Então fica tranquilo que o seu celular vai rodar, beleza? Não vai rodar, não vai que é tijolão Mas no seu celular que você joga Fire aí, joga jogos mais leves Ele vai rodar sim, beleza? Galera, baixando o Play Vício aqui A gente vai clicar em jogar, tá bom? Lembrando que esse servidor também tem VIP Então caso você queira comprar alguma coisa Você pode clicar aqui em loja Mas pra jogar é totalmente de graça, beleza? Você vai jogar extremamente de graça, tá? Vamos clicar em jogar logo aqui Pronto, cliquei E agora vai aparecer todos os servidores pra você entrar Eu vou indicar um servidor Que é o melhor servidor que tem Que é o servidor VBlui, beleza? Que aqui pra mim é o segundo Inclusive a galera do Play Vício e do servidor VBlui Entrou em contato com o canal Liyama Roja E eles estão apoiando esse vídeo Então muito obrigado é o Play Vício e o servidor VBlui Pela oportunidade aí Vou mostrar pra galera Pra gente trazer muitas pessoas pra esse servidor aí Tem muita gente que não tem o Play 4 pra jogar Não tem um PC E queria jogar muito um GTA Roleplay Então já que essa é a sua oportunidade Vamos clicar aqui em jogar Eu vou espelhar a minha tela do meu celular Aqui no computador Pra gente poder fazer isso certinho E eu poder mostrar pra vocês melhor, beleza? Aqui você vai entrar e vai se registrar e pronto Pra se cadastrar Eu não vou ficar mostrando aqui Eu acho que todo mundo tem inteligência suficiente Pra se cadastrar rapidão E entrar logo no servidor, beleza? Então você se cadastra Coloca seu nome Coloca seu personagem feminino ou masculino E vamos nessa Bora logo lá pro game Galera, eu já tô aqui no servidor VBlui Pode ver aqui, mano Roda liso no celular, entendeu? Você pode ver que eu inspirei pro meu computador aqui Porque as vezes eu jogo freepad Jogo jogos mobile no meu computador Mas você pode ver as opções aqui Que é pra celular Inclusive o Nikinho tá jogando no tablet lá atrás Então é isso que você vai fazer Chegando aqui Você vai poder tirar sua carteira de habilitação Que não é fácil E também esse jogo tem anti-cheater, tá? Então você vai ter que pelo menos jogar Umas três horas Pra poder ferir alguém Pra poder matar algum player Você vai ter que jogar algumas horas aí Pra galera saber que você tá afim de jogar o roleplay E não tá só afim de zoar o game Entra lá, você pode ser qualquer coisa Que é o canal do PlayVício Só vim aqui e escrever PlayVício Essas são a galera que entrou em contato comigo Eles são do servidor VBlui E aqui eles têm vários vídeos pra dar dicas pra você Porque eu não vou mostrar exatamente Como que você vai entrar na parte teórica Mas se você tiver alguma dúvida Eu vou deixar o link do canal dele na descrição Ó, eles têm várias dicas aqui, ó Olha só como funciona isso aqui Isso aqui é tudo no celular, tá? Essa parte aqui tá mostrando no PC Só que é tudo no celular Inclusive você pode ter carros Você pode ter qualquer coisa Você pode entrar na polícia Quer ver, ó? Tem um vídeo que ele me mandou aqui no WhatsApp Acho que é esse vídeo aqui, ó Saca só, galera? Olha só esse carro da polícia Isso aqui é o celular, mano Dá pra acreditar, velho? Então faça tudo isso aí que você tá fazendo E entra no servidor aqui Porque provavelmente eu vou parar esse vídeo aqui Vou mandar pro editor E vou ficar jogando o dia inteiro Esse roleplay no celular Demorou? Então, mano Muito obrigado pela oportunidade, galera Do Play Vício aí Do servidor The Blue Entra lá no servidor The Blue Se você der sorte de me encontrar Ou me encontrar no Niquinho Pode vir falar comigo Que dá pra você conversar no chat Com o seu fone de celular E dá pra se divertir muito Fazer muitos amigos Demorou? Esse vídeo vai chegando ao fim Eu só vim mostrar Que tá muito da hora Esse GTA roleplay no celular Vai lá Espero por você Até o próximo vídeo E... Falou! E aí, Niquinho Você tá jogando ainda? Servidor Play Vício? Eu vou jogar Play Vício Exatamente Só que dá aqui Deixa eu ver Caramba, Niquinho Eu odeio Caramba, dá hora aí, rapaziada Como é que é seu nick aí No servidor Play Vício? O meu nick aqui No servidor Play Vício Niquinho Niquinho? Olha, Niquinho Agora me dá Mas por que? Eu tô jogando É domingo Porque você não vai jogar Rollieplay Você não tem idade pra jogar GTA roleplay Só deixa você jogar um pouco Isso, GTA roleplay pra mim É pra mim Dá, 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 dá Chega, chega Não, aí Então é isso aí, galera Finalizando o vídeo Aqui, ó Pegando o tábio de Niquinho Jogando no servidor GTA roleplay Peguei no flag De jogar GTA roleplay Tu tem idade pra jogar GTA roleplay Quem vai jogar nesse tablet Agora sou eu, mano Mas o tablet é meu Mas não tô nem aí Se o tablet é seu Esse tablet aqui Eu vou jogar agora E tamo junto, galera Deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo E falou Falou, Niquinho Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau